Todo abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana, e aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você, eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia, e anoitecer na sua companhia Eu e você querendo se parar, e amar, e amar, e amar Eu juro, que eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo Eu juro, que eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir baixinho, vou falar bem no ouvidinho Que eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana, e aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você, eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia, e anoitecer na sua companhia Eu e você querendo se parar, e amar, e amar, e amar Eu juro, que eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo Eu juro, que eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir baixinho, vou falar bem no ouvidinho Que eu te amo demais